Música Mais de 40 processos foram apreciados na reunião da CCJ, 38 de autoria parlamentar. A comissão aprovou matéria do presidente da casa, deputado Lissauer Vieira, que cria serviço de mensagens pelo celular para aviso aos serviços de emergência. Também foi aprovado o processo da deputada Leda Borges, que cria o programa escolar, chamado Aprendendo a Preservar. Do deputado Paulo César Martins, a CCJ aprovou a obrigatoriedade da permanência de pelo menos um policial militar em cada escola da rede estadual. Os deputados ainda apreciaram e votaram alguns vetos do executivo. A reunião da CCJ foi dirigida pelo presidente, deputado Doutor Antônio. Declaro encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Música 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 Música